O que é isso? Não posso deixar a arma na mão e a mochila nas costas Quem atribilou a baixa silueta? Quem atribilou a banha da pesca? 여, negociar pra pra ir embora D'arteá D'arteá, humana, não consina a gente Giv dieisi arané Brokkil Foto Divan A CIDADE NO BRASIL